Você falou sobre a maneira do time jogar, e o ACR 1976 está falando uma coisa aqui que é legal da gente falar desse time hoje, da maneira como o time atuou, a gente estava falando do Scarpa, do Dudu, do Rony, e ele falou como é raro ver um time jogar com dois meias criativos, quando o Vegas lesiona tem o Scarpa, e que é abundância, e dois volantes que jogam bolas, Zé Rafael e Danilo, meio campo de academia. E eu acho que o que a gente está vendo realmente é essa profundidade do elenco que permite o Palmeiras, na ausência do Rafael Veiga, fazer um jogo de muito volume, até acaba jogando o Scarpa mais na dele, ele fica mais confortável, como ele mesmo falou, e o time pode até na ausência de um dos seus melhores jogadores continuar jogando no mesmo nível justamente porque joga diferente. Então acho que essa criatividade que o Palmeiras consegue ter, a gente fica aqui pensando, Scarpa cada vez mais dando a letra de que gostaria de ir embora, aliás, Danilo, não podemos deixar de notar, o puro suco de Scarpa, que foi a entrevista, antes, a entrevista no intervalo, Scarpa, que livro você está lendo? Ah, eu parei de ler O Homem Que Ri, do Vitor Hugo, porque estou estudando muito o Cubo Mágico. Este é Scarpa, que antes de voltar para o vestiário, pegou ali a sua bolacha recheada e o seu leite condensado, de um garotinho que levou de presente para ele. Acho que é um jogador que, claro, na janela de transferência o Palmeiras se reforça, já tem aí um atacante fechado, como a gente é, o Lopes engatilhado, mas acho que o Scarpa nessa janela vai fazer muita falta, né Danilo? Nessa maneira do Palmeiras poder jogar e nessa necessidade de ter o rodízio, né, quando a gente voltar com o Libertadores, quando a gente voltar com o Copa do Brasil, como é que solução tem aí se o Scarpa realmente conseguir realizar o seu sonho de morar na Europa? É, o Scarpa é um jogador importante porque ele é polivalente, e mais do que a questão de ser polivalente, é um jogador que não se importa em fazer sacrifício pelo time, né, porque a gente tem vários jogadores que a gente vê por aí, que o cara, ele é, quando precisa jogar deslocado da posição que mais gosta, faz um biquinho, não joga com tanta vontade e tal, o Scarpa não, o Scarpa coloca ele na lateral esquerda, ele dá vontade, ele joga na ponta, ele dá a vontade dele, vai atrás, e jogando no meio, que é o lugar que ele mais gosta, ele também se sente muito confortável, então realmente é um jogador muito importante por isso, é um cara que, quando o Veiga voltar, ele vai poder continuar sendo titular, jogando pela ponta, com um outro estilo de jogo, claro, não é a mesma coisa que ter Verão e Dudu pelos lados, mas é um estilo também interessante de jogo, quando o Scarpa tá jogando, joga com dois meias. Eu não quero aqui comparar a qualidade dos jogadores que eu vou citar, eu tô só dizendo da versatilidade que o meio de campo do Palmeiras tem, quando tem Scarpa e Veiga como opções, tá? Não tô dizendo que, vou comparar aqui com Everton Ribeiro e Arrascaeta, não estou dizendo que joga a mesma coisa que Everton Ribeiro e Arrascaeta jogaram no Flamengo do auge aí, né? Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, mas é o mesmo tipo de versatilidade, é o mesmo tipo de coisa que a gente pode ver, quando um apaga, o outro acende, quando um joga, o outro joga na posição e corrige, é uma coisa parecida que a gente vê com Everton Ribeiro e Arrascaeta, quando jogava o Flamengo, jogava muito bem, um caindo pela ponta, o outro pelo outro, quando um era convocado, o outro estava jogando, enfim, é uma versatilidade, é uma abundância, como definiu aqui o nosso ACR em 1976, muito importante para um time que quer jogar bola, que quer ser campeão, que quer jogar bem, então, de fato, é um jogador muito importante para o momento e é uma dupla muito interessante, o Palmeiras ter dois caras assim nesse nível explica muita coisa, explica por que o Palmeiras consegue manter um nível alto por mais tempo do que os outros adversários.